Saí do poço, encontrei a força Não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível Muito louca, não se perca pela boca Que fale que trafica Os cana tá ali, então sabe Tormenti, Mark Locker Eu tô Rick, Beat, Bond, Nova Yorker Sabe que eu não tô atrás de Ivoque Mano, então você para, vem repara Que a minha rima é da mais rara, dá pra ver A tristeza na nossa cara, mano Melhor você pensar que o cara não para e pensa Eu penso em parar com sua vida Seu batimento cardíaco Porque na batalha você é fraco Estranho, ridículo, não sei como consegue título Só se te pôr um mais fraco Porque teu espírito é opaco Sabe por que seu espírito é opaco? Eu quero que você vai se poder parar lá Porque meu espírito é opaco Meu mano, deu pra você pegar lá, visão Sabe que eu passo aqui rimar só de sessão Eu vou lançar rimar clichê, não Prefiro ramelar do que fazer um monte de merda Dando a improvisação Direto da ponte que nós te vem Sabe que eu tô te atropelando no pique e no trem Porque é tipo assim Eu sei sede, você vem de onde É fácil fazer o sinal de que você vai pegar o bonde Então pega o bonde que eu vou chegar sem trem Aí vem geral, rap Tá geral rendido, tá geral rendido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse é beat é de bandido Sem nem meta apo parceiro, você só fez pi Por isso que o tormento na base agora vai diminuir Nem era pra você estar aqui Falar de boco eu vou te bater Pode desculpa para o Jay-Z Aê, o caso que te bati nessa base Eu vou rimando aqui e você vai ficar no quase Como que eu ganho título no assalto Pra mim quem é seletivo, arrombada Nem devia estar no palco Você tá ligado, mas eu afirma Nem tem que falar mentira, é verdade, eles confirma Aí, você pausou BPM cardíaco Mas tu sabe que é que você fracassa É claro que eu sinto emoção no coração Quando eu não sinto mais isso, pra mim isso não vai ter mais graça Você não consegue entender o que é rap É por isso que o torment te ataca no boom-bap ou trap Tanto faz, tu é um cara ágil Mas só que a porra do medo é aquilo que te torna frágil Vai, vai, vai O torment já atuda no calvário Tô pela rua todo dia fazendo rap sem salário Se eu tô bem vestido é porque eu tenho um trabalho E se eu tô na seletiva é porque eu rimo pra caralho E você não consegue me oferecer Tu tá ligado, mano, sabe, eu tô proceder Até porque, mano, não colava Se você morar de onde eu moro e nem roda você piava Mas aê, não é papo de vitilismo E também não é papo de que ele é goste e disco Você quer escutar, parceiro? Escuta o batalho que eu te dei e tudo O sério grito no primeiro Aê, tu sabe que é veracidade de verdade Só sacacidade Tô fazendo sua veracidade na agenda Tu chega aqui na minha cidade Só que fuma da rima completa Não é só metade Você falou de rock Aqui eu me destaco Se volto na batalha Você é um Deus fraco Aê, você não concorda Aqui tá muito lixo Cês pegaram o que ele é tacou, rapaziada? Pra não falar que o bagulho é senexo É essa forma então, mano Sou top postura ridículo Sabe que eu faço aquilo e gosto Porque somamente é um cubículo Sabe por que tu é ridículo Tirei Vidal e tirei Norbett Batalha de rima, não de currículo Para, pô, não deixe o que você já fez Porque sua rima é um show de horrores Você lembrou o zumbasso? É um show de fedores Você tá ligado, mano, que eu faço meus amores Sabe por que eu faço meus amores? Se tá vindo na passada, não é garantia eterna prações posteriores Então para, se tá contigo, você não sabe E a sua rima não cabe, é isso que acontece O rei cair em Acabe, então pode pá Andou no calvário e ao pau, eu sei que você voltará Você não pega a visão, você tá de bombeira, bieira Não falo de pó, mas acabou com tua carreira Tá pra separar, se faz um monte de merda pra ganhar Goi, meu mano, você é ridículo, tá de sacanagem Tentou várias vezes e não conseguiu, deixa pra quem tá sem bagagem Marilho pra batalha Respenou, respenou, respenou Sério que você conseguiu levar pro terceiro round fazendo mais de má bem assim? Cê me viu na batalha, ganha de dobrou A seletiva tem tempo, decorou e ainda fez ruim Então para, mano, cê não sabe da minha vida Não toca na ferida, sabe que eu não sou playboy Tipo assim, sabe que eu não sou playboy Então não fala do meu calo, porque cê sabe do seu dói É no segundo o meu dói Mano, entende, é que eu tô insano Fala que o Torment é mó carreira Torment tá na pista só há dois anos Mano, mas você tem que entender Aqui é sem besteira Eu tenho destaque, a culpa não é minha Se você só coleciona, derrota toda merda de carreira Que merda de carreira com carreira Isso rima, sabe que eu te mostro a disciplina aqui no detalhe Meu mano, poupa, vou na nada que me pare Sabe que eu te mato somente fazendo história Cê falou até que tá gozando na carreira De carreira em brincadeira, sabe que na minha frente você treme É porque a métrica é a B e a N Porque tipo assim, você só ganha qualquer ZN Com a Alka, ganha o ZN Tá ligado, mano, sabe que tá muito tário Não sou o lobo de Austritte, eu vim sozinho Te mato nessa porra, eu sou o lobo solitário Você não sabe entender Tá ligado, mano, aqui tu não presta Eu sou o lobo Agora esse circo vai sair correndo na minha floresta Ah, eu tô mais pra Chico, vou arque de lobo vira lobo Sabe o que eu faço e não caio no conto do vigário Onde você sai do armário, ele é o lobo Solitário, para que eu mole Tá pelo geral gritando, vendo sua vergonha na frente de todo mundo É isso que acontece, é pela pera porta É o pera porta e palco do mundo Paruco do mundo, tem que entender Que eu vou rimando até Bangladesh Eu não sou solo e otário, eu sou banda hoje Junto com isso, eu sou solo e de Neste Tipo, você não sabe entender Eu sou a cria de favela, porra Eu sou a cria de favela, porra Eu sou a cria de favela, porra Eu sou a cria de favela, mano Eu também sou a cria de favela, mano Só que eu to a mente rimando a comum Geração Bob do contra e geração Bob ruim Você tem que entender, meu mano, que eu sou cruel Era só pra tu cima, que a gente não é brilha Mas só que a tua no brilha é no céu E sim, barulho por terceiro áudio